Oi meu povo, do Nente Conto Correju, estou de volta aqui com mais um vídeo rapidinho pra você Com essa touca aqui, porque tá frio mesmo Mas acabei de pegar esses stories aí do Biel E quem tá lá? A Thaís, é isso mesmo A Tatá tá na casa do Mozão É isso mesmo galera, então confira aí no vídeo aí Tem que passar bem devagarzinho aí no final Mas eu pentei a foto aí que a Thaís está na casa do Biel junto com os amigos, tá bom? Galera, se inscreva no canal, compartilha e bora pro vídeo Oi, cadê? Cadê? Nossa, tem que ver no tempo Olha lá as ideias, mano Ele sabe, porque eu tô mal Ele sabe que eu ia fazer isso, meus queridos Ah, vai